Boa tarde galera, aqui é Neil Gama mais uma vez fazendo um videozinho aí pra vocês. Hoje estou aqui nas proximidades aqui do colégio Lobanto Junior, aqui na cidade de Itajibara, bairro 31 de março. E em breve estarei fazendo um novo video aí sobre o voando toda a cidade aí, mostrando aí pra todos vocês. Espero que vocês gostem. Eu gostaria de estar pedindo aí a vocês aí, se inscrevam no canal, deixem seu like. Muito obrigado aí a todos aí os inscritos e novos inscritos. Valeu, fica a todos com Deus, um abraço aí, vem no coração aí, obrigado a todos, valeu galera. Tchau. 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 Tchau.